Eu estou aqui escolhendo qual que eu vou escolher para dirigir. Pode ir na Ferrari hoje. Pode ir na Ferrari. Saco o sistema de câmeras aqui. Apertou, consigo ver todas as câmeras. Câmera traseira, o retrovisor também acaba virando uma câmera. Dianteira. Consigo aqui, olha. Olha o painel. Que coisa linda. Não, não. Eu colocaria os dois. Calma aí. Porra, esse moleque vem de droga. Vamos entrar com mais um. Não para não. Ah, tem um camaro ali ainda. Eu estou toda hora esquecendo o camaro. Tadinho. O mais gostoso aqui é isso. Vocês vão ver agora. Passar na chancela. Na portaria aqui do condomínio. Onde tem os guardas. Com esse monte de carro. Ele deve se perguntar. O camaro também está lá. Não posso esquecer dele, né? Coitado. E aí, pai? O que você achou do carro? Lindo demais. Dias, ficou muito tempo parado. Lamborghini, Corvette, Ferrari. E aí, mãe? Qual gostou mais? Esse aqui. Zero quilômetro, né? Espertinha. Só que é novo. Vou fazer uma garagem do Tony Stark aqui. Deixar isso tudo preto. Para chegar e as luzes acenderem. Pá! 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 Passar mais dano nesse aqui, irmão. Estou indo com a cavalaria para a casa nova. A Ferrari está ali na frente. A Lamborghini já foi. E eu estou no Corvette. Acorda, criança. Papai chegou. Bem-vindo, senhor. Parabéns pela cerimônia de abertura. Foi um sucesso. Assim como sua audiência no Senado. Seis milhões de reais em carro agora. Pronto. Último carro na garagem. Olha como é que está agora. Fica triste não, tá? Estava esquecendo de você, mas foi meu primeiro sonho de infância. Daqui a pouco eu te dou uma lavada. Eu sei que você está muito triste esses dias.